Nesse mundão de Deus eu sou alguém Posso bater no peito e dizer sou trabalhador também Mas os policia quando embaça finge oco, ocoá Tô sossegado na minha nem vem me falar boludo Não vejo mais jeito nem solução Se igual um clima estranho vai engosta a mão pra cabeça negra Não vou me sujar por causa de não sei quanto, quanto Tem o que é um garo, o nome da família Antônio Santos Diz aí o que foi que eu fiz, não tenho culpa Os caras semelhantes a minha pessoa deram fuga Temer o documento, o meu passado não tem mistério Essa abordagem de rotina é fala sério Oh, oh, bato, ribada, julipá Os semelhantes deram fuga e eu que levei a fupa Os policia quando embaça, bicho, oh, oh, bato Tô sossegado na minha nem vem me falar boludo Oh, oh, bato, ribada, julipá Os semelhantes deram fuga e eu que levei a fupa Os policia quando embaça, bicho, oh, bato Tô sossegado na minha nem vem me falar boludo A abordagem é bom no gato sem massagem Se não souber dialogar, falta coragem E sabem que encontro de um manifesto de paz Quando me agrediram fisicamente, ai, ai, ai Os PMs de pochado olhou pra mim e ainda sorria Precém denunciá-lo para a corrigedoria Só que as paredes tem ouvido, não vou deixar vazar a notícia O que vão pensar de mim? Os policia dos policia Andando pela sombra, de olho nos covardes Sem essas, nunca nessas, na Deus me livre o arde Quem deve ter mim vai dar linha na pipa Cuidado com os homens que hoje eles são vaca-fipa Oh, oh, bato, ribada, julipá Os semelhantes deram fuga e eu que levei a culpa Os policia dos em massa, bicho, oh, bato Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Oh, oh, bato, ribada, julipá Semelhantes deram fuga e eu que levei a culpa Os policia dos em massa, bicho, oh, bato Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Não se mexa, obedeça Vão pra cabeça antes que eu me esqueça Tá vindo de onde vai pra onde? Eu te fiz uma pergunta, vai andar logo nos contas Já passou por algum procedimento assim Causando então constrangimento, enfim Como eu já disse, não tenho culpa Mas pra ser branco, tem no trágio Os advibus, mas CDC está em branco Sou um cidadão dentro das normas da lei E o que vocês querem saber, eu já falei Oh, oh, bato, ribada, julipá Os semelhantes deram fuga e eu que levei a culpa Os policia dos em massa, bicho, oh, oh, bato Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Oh, oh, bato, ribada, julipá Você é melhor te deram fuga e eu que levei a culpa Os policia dos em massa, bicho, oh, oh, bato Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo Ficou cegado na minha, nem vem me falar boludo